Ficha técnica, os bastidores da nossa produção musical. Produção e apresentação, Márcio Gopato. Salve, salve, pessoal! Está entrando no ar o Ficha Técnica, o programa que sempre traz um artista ou um técnico falando sobre os bastidores da nossa produção musical. Hoje, estamos recebendo no nosso programa o músico, Rode, diretor de palco, técnico de som, Rafa Pacheco. Rafa, seja bem-vindo ao Ficha Técnica. Obrigado, Márcio. Obrigado, satisfação minha. Vamos começar falando, então, sobre o teu trabalho como músico, né? Como é que tu começou a tua carreira como músico, Rafa? Começo do começo. Pois é. Cara, a questão toda, até como atuação, eu não exerço a profissão de músico. O músico do palco. Enfim, como a gente conhece o músico hoje em dia, o cara tocou na noite e tal. Eu fiz muito pouco isso, em verdade, e não de forma remunerada. Tive banda e tudo, nós fazíamos apresentações nos bares e tal. Mas a questão toda começa lá atrás, quando tu te interessa pela arte, pela música. Eu comecei, certamente, como a maioria das pessoas começa, a se interessar por música desde cedo, aquela coisa de ouvir em casa e tal, e a praticar violão na época da escola, já em meados dos anos 90. O teu instrumento era violão? Sim, nos primórdios era. Comecei no colégio ainda, em 94, 95, com aulas de violão. E aí era uma escola católica na época, tinha aquela coisa toda dos CLJs, né? E a gente cantava, tinha esse movimento assim, acho que era uma coisa bem comum naquela época também. E foi assim, cara. Inclusive, eu calculo que seja meio que começo para todo mundo que trabalha na parte, seja final, artística ou até da coisa técnica, é muito comum tu ver esse caminho ser trilhado a partir desse primeiro interesse artístico, musical. Eu sempre gostei muito de arte como um todo, na verdade. E em algum momento, eu percebi que tinha como viver daquilo ali também. Aí já entrando mais uma questão assim do... Porque quando a gente está no colégio, sempre tem aquela coisa assim, o que que tu vai ser? São muito poucas as pessoas, é muito raro alguém que vem te dizer, ah, tu pode ser um artista ou tu pode ser um técnico que trabalha na área artística e tal. Então, eu acho que é uma coisa que tu meio que vai descobrindo sozinho. Enfim, o embrião sempre foi essa coisa do gostar muito de música, gostar muito de arte e achar que era uma boa forma de passar o tempo. Depois vem a questão que tu tem que correr atrás do dinheiro, né? Acho que isso é uma coisa inerente a todos. Então, eu me lembro do meu primeiro trabalho, assim. Acho que vem a calhar, porque foi uma coisa completamente inusitada. era para ajudar a carregar um equipamento de uma banda que ia fazer uma apresentação. Aí eu tocava com amigos, a gente tinha banda e tal, e o cara me disse, cara, estão precisando lá. Em 2003, final de 2003, e eu fui dar essa força. E desde então, estou no segmento. Pois é. Nessa época, final de 2003, início de 2004, foi quando tu começou a trabalhar como hold? Justo. Essa é a minha primeira... Tu era o teu primeiro trabalho? Claro, é esse. Essa é a primeira intervenção, cara. Qual era a banda? Era The Travelers. Olha só. E... E, pô, foi legal, cara. Era um show num shopping center, se não me engano, num Wings Shopping, talvez. E eu fui dar uma força para carregar o equipamento e por ter o interesse, por ter já também a aptidão com a coisa dos instrumentos e tal, e eu acabei me engajando e me envolvendo. E aí é muito legal essa questão de como as coisas vão tomando forma, né? Vai espalhando a notícia de que tem um profissional a mais no mercado. Enfim, é um setor, cara, que as coisas se desenvolvem, talvez, de uma forma um pouco diferente dos setores tradicionais, assim. É muito do boca a boca mesmo, sabe? Sim. Não tem uma entrevista de emprego, sabe? Tu não... A questão do teu treinamento, como é que ele se dá, ele se dá no dia a dia, né? Sim, a gente aprende fazendo, né? Aprende fazendo. Até porque naquela época, né? 2003, 2004, e antes disso, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? De cursos, de tutoriais no YouTube, né? Perfeito, total. A gente aprendia fazendo mesmo, né? Muito empírico, né? Isso. Era uma coisa assim, que tu via alguém que daqui a pouco tu achava que era legal e tu sugava dali, né? Em verdade, eu acho que todo o aprendizado que eu tive foi estando com outras pessoas, assim. Eu fiz curso também, né? Sim. Futuramente, curso de áudio, de sonorização e tal, mas eu te garanto que a maior parte de tudo que eu absorvi foi no dia a dia. Sim. Sabe? Foi com outros colegas e tal, as experiências de estúdio, assim, da coisa toda, técnicas de gravação e tudo que eu fui absorvendo, é parte muito daí, dessa troca, né? Aham. Sou muito grato a essa turma toda, assim. Todo o período que eu tive em estúdio, tudo é indispensável. Sim. Bom, para quem não conhece, quem não está familiarizado com essas nomenclaturas, né? A Rode, né? Sim. A gente sabe que o pessoal da área técnica, né? Operador de som, operador de luz, né? O próprio Rode são profissionais fundamentais para a realização de um projeto, né? Para a realização de um show, de música, né? Sem eles não tem espetáculo, né? Explica para nós, então, para o nosso público, como é que funciona o trabalho do Rode, Rafa. Legal. A gente tem a tendência, como espectadores, a ver o produto final. E é isso que se espera, na verdade. A pessoa que vai ao teatro, que vai a um evento, a um show, ela quer ver o artista, quer ver a produção final na sua excelência, né? E, para isso, está cada vez mais comum as pessoas se darem conta dessas facetas, assim, e tal. A gente ouve com mais frequências até uma espécie de reconhecimento do quão importante é a parte técnica, né? Para que o som esteja legal, para que tudo esteja funcionando. Da minha parte, como Rode, assim, cara, que é a minha área de atuação maior, né? Que é onde eu realmente já estou, desde esse período que eu te comentei, de 2003, 2004, atuando frequentemente. Cara, eu calculo que o Rode, ele é o cara que tem que estar atento a todas as coisas que estão acontecendo, sabe? Em algum momento, eu até criei uma frase meio lúdica, assim, e tal. Que é... se há algum problema... O responsável por qualquer problema que esteja acontecendo e se tudo tiver corrido bem, não deve ser notado. Uma coisa mais ou menos assim, sabe? Sim. Eu me dei uma vez até, Gelson Oliveira falou assim para mim, Rafa, teu trabalho é incrível, a gente nem vê que tu está ali. Aham. Que eu acho que é justamente para dar essa segurança para que a coisa se dê de maneira excelente, né? O show... Vamos pegar a questão do show, né? Tipo assim, eu sou o primeiro a chegar, né? Primeiro a chegar e o último a sair. Primeiro a chegar e o último a sair. Aquele que é responsável por todas as questões do palco, né? Sim. Um cara que está ambientado com a questão dos instrumentos, a questão do mapa, do palco, da coisa cênica, da luz, né? Enfim, eu acho que o Holt, ele meio que está envolvido com todas as coisas que estão acontecendo. Essa que é a grande verdade. Sabe? Eu, pelo menos, eu costumo me colocar assim no trabalho, de estar por dentro de todos os pormenores, sejam eles artísticos ou técnicos ou de logística, né? Eu, eu... Quando... Quando eu tenho um dia de trabalho, assim, pra mim, ele é período integral, sabe? Aham. Independente até se, às vezes, a gente chega só pra passar o som em cima da hora do show ou se é uma montagem de um dia inteiro. Eu acho um trabalho extraordinário e indispensável, cara. que, em verdade, pra mim, me faz muito bem. É uma espécie de... de... de mantra que eu entro, assim, no dia de uma produção, sabe? Porque ela, além de tudo, tem essa questão de tu saber que tu é parte de uma equipe, né? E que o produto final, que é o show bem executado, é de a gente terminar e deu tudo certo, tá acima de todas as questões até de... de ego, né? Eu acho que é muito legal essa questão do... E eu vejo isso até num âmbito maior, assim, a arte como um todo, a execução num projeto artístico de haver essa consciência, sabe? De... dessas... produções terem já uma consciência própria de que elas são maiores do que as vaidades, do que os egos, do que... até o artista em si, sabe? O produto final. Eu acho legal o poder que isso tem, assim, num... Até como... Se eu tivesse que fazer alguma outra coisa, eu não sei, sabe? Eu gosto dessa... Tanto por gostar já de arte, de música, de fazer parte de alguma coisa que é maior do que tu. Não sei se eu me fiz inteligível, mas... Eu acho que o Hold, ele tem muito disso. Ele não é ele quem tem que aparecer. Sim. Ele tem que aparecer o artista. O artista, ele tem que estar o mais seguro e à vontade possível para poder fazer o trabalho dele e isso passa necessariamente por alguém que está ali sabendo tudo que está acontecendo. Entendeu? Por que que um problema eventualmente pode dar e como ele pode... Tem que ser resolvido. Né? Eu acho muito legal isso, cara. Bacana, Rafa. Vamos escutar um pouquinho de música, então? Por favor. A música que o Rafa escolheu para abrir o programa é Palhaço, do Egberto Desmonte. Vamos conferir. Música Amém. 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 A gente ouviu aí Palhaço, composição do Egberto Jusmonte. Rafa, essa música tu escolheu pra rodar no programa porque ela tem uma ligação com um espetáculo que tu já trabalha também há quase 20 anos, que é o Tangos e Tragédias. Depois do Tangos e Tragédias, com a morte do Nico, veio o Sborna contra a Traca. Fala um pouquinho dessa tua ligação com o pessoal da Sborna, o Nico, o Iki, agora Simone Haslan, já faz bastante tempo que tu trabalha junto com eles, Rafa. Ah, é um prazer enorme, né, cara. Um trabalho que eu comecei a fazer em 2007, 2008 e de lá pra cá a gente sempre vem trabalhando junto. É maravilhoso. Estar ao lado do Iki, que é o remanescente do formato do Tangos, né. Trabalhar com essa turma é indescritível, assim. É arte pura, é muito bonito, é um ambiente muito saudável, sabe. Desde os tempos do Nico até agora, a era contemporânea esborniana com a Simone, é muito prazeroso. Trabalho artístico muito, muito forte. Inclusive, eu escolhi a música do Aguiberto porque já era da época do Tangos, né. O Nico já fazia com o Iki e é uma música que agora ela entrou no repertório de novo com a Simone. Eles não faziam ainda. Eu achei que tinha tudo a ver, sabe, porque é uma espécie de conexão. Então, cara, com o Tangos a gente viajou muito, fez muitos espetáculos. É um patrimônio, né. O Tangos e Tragédias é um patrimônio do nosso estado. Do nosso estado. Vocês viajaram por todo o Rio Grande do Sul? Viajaram pelo Brasil? Viajaram pelo exterior também? No Rio Grande do Sul, algumas coisas, Montevidéu, Buenos Aires, algumas coisas na América Latina aqui. Mas o Rio Grande do Sul todo, todos os anos e viagens nacionais também. É um trabalho que ele sempre foi muito bem recebido fora do nosso estado também, né. Enfim, é exemplo de outros aqui que a gente tem, que se tornaram coisas nacionais. Eu vejo o Tangos como um patrimônio nacional também. Sim. E a Sborner é maravilhosa. A energia que o Ike conseguiu levar de um espetáculo para o outro, assim, é uma força motriz muito grande, né. Ele é um cara extraordinário. A gente já trabalha juntos há bastante tempo e é muito prazeroso estar ao lado de um artista tão interessado, tão prolífero. É um cara muito ativo, né. É um guri. É muito joia. Todos eles, né. Tanto o Ike, né. O Nico, agora a Simone, né. E a equipe toda, né. A Mari Lourdes na produção. Ah, com certeza. O Edu Coelho no som. A Eloísa na luz, né. É um timão. É uma equipe iluminada, né. É muito legal. É um companheirismo, assim, é o tipo de trabalho que... E ter sobrevivido, né. A passagem do Nico, assim, foi uma coisa que prova a grandeza, né. Em verdade, são aquelas coisas que acontecem que também parecem que vão desestruturar tudo, mas só te fortalecem mais, né. Sim. Uma coisa não supera a outra, né. Mas a gente seguiu muito bem adiante, digamos assim. Sim. Rafa, além do Tantos e Tragédias, vários outros artistas consagrados aqui do nosso estado, né. Tu já trabalhou como hold, artistas nacionais também. Fala um pouquinho desses nomes aí, da importância desses artistas. Mas, cara, toda a experiência, em geral, assim, com todos os artistas, ela é benfeitora, sabe, do teu papel profissional e da tua formação até de... Até como caráter, assim, sabe. Eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas incríveis, desde as mais renomadas até aquelas que a gente, eventualmente, nunca ouviu falar, né. Projetos. Trabalhei muito em Casa Noturna. Assim começou tudo, na verdade, né. Eu não saí daquela primeira performance e fui direto para o Teatro São Pedro, né. Que hoje a gente julga ser, aqui no estado, o lugar mais bacana de trabalhar e tal. Trabalhei muito dentro do Bar Opinião. Trabalhei muito dentro de todas as Casas Noturnas de Porto Alegre durante muitos anos. Teve uma época que eram cinco dias por semana dentro desses bares, trabalhando com bandas cover, trabalhando com gente que estava começando. Tive a oportunidade de ver muita gente se lançando e daqui a pouco chegando até uma condição de um certo reconhecimento, partindo do zero. E tive, felizmente, a sorte de trabalhar com muitos artistas que a gente considera como os grandes, né. Da nossa música, como o Ivan Lins, o Lenine. Fiquei em 2012, fiz uma turnê com ele. Foi muito legal. Naná Vasconcelos, Luiz Melodia, os nossos aqui, Vitor Ramil, com quem eu trabalho com bastante frequência, o Nelis Boa. Uma galera muito boa, cara. O Borges, que se foi há pouco. Sim. O Bebeto, que também nos deixou não faz muito. Geraldo Flack, com o qual eu trabalhei bastante tempo também. Até extrapolando um pouco dessa coisa técnica só, sabe, fazendo uma coisa mais de produção, de carreira, junto com a Ângela Flack, na época. Enfim, tive a felicidade de trabalhar com bastante gente bacana, bastante gente até de renome. O Antônio Vellerrois. Bastante gente bacana, cara. Legal. Bom, vamos ouvir mais música, então. Agora, na tua lista aqui, tem o Vitor Ramil, com o Stradivarius. Dó, Ré, Rí Eu penso em Bela Bartók Eu penso em Rita Lee Eu penso no Stradivarius E nos vários empregos que tive Pra chegar aqui, pra chegar aqui, pra chegar aqui, chegar aqui, e agora... A turbina falha A turbina falha A cabine se parte em duas E agora... As tralhas caem E eu despenco junto Lindo e pálido Lindo e pálido Minha cabeleira negra Meu violino contra o peito O sujeito ali na frente reza E eu só penso Dó, Ré, 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 Ré E eu penso em Stravinsky Eu penso em Stravinsky Senhoras, afrouxem os cintos Que o chão vem vindo Senhoras Afrouxem os cintos Que o chão é lindo Dó, Ré, Ré, Ré Dó, Ré, Ré Dó, Ré, Ré Dó, Ré, Ré A gente ouviu aí Estrada de Vários com o Vitor Ramil Rafa, alguns artistas confiam tanto no trabalho do Hold Já estão tão acostumados a trabalhar com a equipe na estrada Que o Hold passa o som, ele passa o instrumento do artista O artista só chega na hora de tocar, na hora de subir no palco para tocar Isso acontece bastante com os artistas com quem tu trabalha, Rafa? É relativo, cara, é relativo porque boa parte dos artistas gosta da coisa toda, sabe? E às vezes não é nem por uma questão de uma falta de confiança De que tudo está do jeito que se planeja, mas gosta de participar Mas o ideal, ao meu ver, é que haja essa possibilidade De uma equipe capacitada para deixar tudo pronto Para o cara chegar ali e fazer só o que ele faz de melhor Que é performar Eu acho que o ideal, não digo ideal, mas eu procuro Junto com as equipes, causar essa situação Que a gente chegue lá e deixe tudo pronto Já saiba das necessidades, até dos pormenores, cada artista E são vários aspectos que estão relacionados Desde a questão espacial, dos espaços que a gente vai chegar E saber como é que as coisas são dispostas Até a questão mais técnica Enfim, e do instrumento e tal Eu acho que o objetivo do trabalho é esse É fazer com que o artista não se preocupe com nada Além de performar E aí tem essa outra condição que eu te coloquei Que é o cara que gosta de estar lá de tarde Fazendo parte de todo o processo, sabe? Porque às vezes a gente está na estrada O cara também não quer ficar no hotel Ele vai junto e para a gente é sempre Só agrega também, né? Sim Bom, isso às vezes varia, né? Com a personalidade de cada artista Também, também Tem uns que gostam mais de se Ficar no hotel se preparando Outros que gostam mais de estar ali Na ativa, né? Acompanhando todos os detalhes Claro Isso varia de artista para artista, né? O Ike, que a gente estava comentando há pouco O Ike gosta de fazer parte de tudo Se ele puder chegar junto com a equipe E é um cara com uma energia extraordinária também Ele trabalha o dia inteiro Se for o caso Se a gente estiver na estrada Ele pega e vai para o teatro de manhã também conosco Participar da montagem e tal Até porque tem essas questões De que cada lugar é uma experiência diferente, né? Sim Em termos acústicos Em termos de... Da questão logística toda Para onde o cara vai entrar e tal É um artista Que eu cito como exemplo Que gosta de participar de tudo São características, né? Sim Eu acho que a gente como técnicos Como profissionais A gente tem que dar o mesmo Tipo de atendimento a todos eles Eu acho que esse é o grande Essa é a grande questão Sabe? Que a gente precisa ter em mente Bacana, Rafa A gente está chegando aqui Na metade do nosso programa Eu vou chamar um intervalo Então daqui a pouco a gente volta Então aqui a gente volta Então aqui a gente tem que dar o mesmo